Conquista de audiências internacionais. Além do sucesso nacional, a série conquistou audiências internacionais, contribuindo para a exportação da produção televisiva australiana e desenvolvimento de competências interpessoais. A série destaca o desenvolvimento de habilidades interpessoais e a importância da comunicação eficaz para superar mal-entendidos audiência multigeracional. Morty Fiede cativou uma audiência multigeracional, com pais assistindo a série com seus filhos, proporcionando uma experiência compartilhada e geracional reflexão sobre as expectativas sociais. A série aborda as expectativas sociais impostas aos adolescentes, incentivando uma reflexão sobre a pressão, para se encaixar em determinados padrões. Legenda Adriana Zanotto